Quem anda atrás De amor e paz não anda bem Porque na vida Quem quer paz, amor não tem Seja o que for Sou mais o amor com paz ou sem Sei que é demais Querer-se paz e amor também Já que se tem que sofrer Seja a dor só de amor Já que se tem que morrer Seja mais por amor Não vou levar A minha vida toda em vão Nem hei de ver Envelhecer meu coração Eu hei de ter Ao invés de paz inquietação Ouvesse paz Não haveria essa canção Eu hei de ter 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 De amor e paz De amor e paz não anda bem Eu hei de ter Eu hei de ter Eu hei de ter Eu hei de ter Ao invés de paz inquietação Também Ouvesse paz Não haveria esta canção Não haveria esta canção Eu hei de ter 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 Se tivesse Tivesse à necessidade E peço a Deus Para lhe dar Muita felicidade Infelizmente Só não posso ter-te Para mim Coisas da vida É mesmo assim Embora saiba Que me tens Tão grande a adoração Eu sigo a ordem E esta é data Por meu coração Neste romão, se existe em uma sensação mais Mas te dá meu amor, jamais A gente ama verdadeiramente uma vez Traição puras fantasias, digo com nitidez Mais uma história de linguagens, sem cem e dez reais O que quiseres, mas o meu amor, jamais O que quiseres, mas o meu amor, jamais O que quiseres, mas o meu amor, jamais Tudo o que quiseres, te darei amor Nenhum amor, darei carinho Se tiveres a necessidade E peço a Deus para lhe dar muita felicidade Infelizmente, só não posso ter-te para mim Coisas da vida, é mesmo assim Embora saiba que me tens tão grande adoração Eu sigo a ordem, esta é dada por meu coração Neste romance, existem lances sensacionais Mas te dá meu amor, jamais A gente ama verdadeiramente uma vez Traição puras fantasias, digo com nitidez Mais uma história de linguagens, sem cem e dez reais O que quiseres, mas o meu amor, jamais O que quiseres, mas o meu amor, jamais O que quiseres, mas o meu amor, jamais Cuidado pela minha Bowl A gente ama verdadeiramente uma vez À gente ama demais Sim Amém!